Vem a Cristo, vem agora, carregado como estás. Dele só e sem demora, o perdão conseguirás. Credo Salvador, clemente, que na cruz por ti morreu. Nunca nega quem for crente, a mansão feliz do céu. O seu sangue derramado, tua culpa exterminou. Tendo a ti justificado, vida eterna te outorgou. Na bendita eternidade preparou o teu lugar. Lá recebe com bondade ao que nele confiar.